O Dorian atingiu as Bahamas como um furacão de categoria 5, o segundo mais forte alguma vez registado no Atlântico. Ventos de 295 km por hora, chuvas torrenciais e ondas mais altas do que o normal deixaram um rasto de destruição. Centenas de casas destruídas, ruas transformadas em rios, falta de luz e um corte nas comunicações. As autoridades pediram aos turistas que abandonassem o arquipélago e aos locais que se refugiassem em igrejas e escolas. Nas próximas horas, o furacão Dorian deve chegar à costa leste dos Estados Unidos. Georgia, Flórida, Carolina do Norte e Carolina do Sul já declararam o estado de emergência. Com o apoio das autoridades, os residentes encheram sacos com areia e colocaram-nos em locais estratégicos na tentativa de evitar inundações. Janelas e portas foram tapadas. Parte da costa do país foi evacuada.